Ó, tem um cara que literalmente ali, cê viu né? Ó ele ali ó, é o time de ataque ali ó Mano, colhe três na vida do outro aí Não, ele roubou a minha kill, filha da... Peraí, atrás, peraí, peraí Luda pra frente, Rods É que você... Cê tá literalmente na vida Peraí, 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 peraí Mais cara chegando, mais cara chegando, vem pra mim Vem aqui Atrás, atrás, atrás É, tem aqui também 60, 60, vai, vai, vai Matei Quebrei shield Matei Mais um aqui, full box Não, full box não 120, um de vida Full box Mostra Ah, tá ali Pode parar de brilhar em volta de mim já Pode parar de brilhar em volta de mim já Pô Matei Pegou o amigo dele Matei o amigo dele Segurei, Rafa É, eu não consegui titar mano Ah, mano Vai Ó, bicho que ele vai sair Pesca Outro duo Mano Que que cês tão fazendo, cara? Deixei o cara um de vida Mano Incrível esse cara Incrível Pesca Vão Tom Animation É um só? Acho que é um só um. Não, tá aqui. Ué. Tá aqui os dois. É, é o Dudu. Ali ó. Deixa eu te dar um... Meu cara mais atrás. Tá tomando um shield, né? O cara caiu do seu lado. Uhum. Bota mais shieldão. Tem um cara em cima de mim. Os palhares tiram-se. Uhum. Tá tirando-se. 10 nele. 140 no cara do high. Seu cara tá tirando em mim. Um desgraçado. É um dos famosos builds fighter, né mano? Olha isso, mano. Cara, isso é... Isso é... Isso é uma piada, né mano? Não precisa que esse cara jogue assim, real. A gente vai ter que descer. Eu tô com 100 peças só. Eu tô descendo já. Tá descendo também. Fingi que eu tô quebrando. 41, dei 61 Cara, ele subiu de novo Você é palhaçada Eu não tenho método pra eleitar não Isso aqui é ridículo Do meu lado Ele sobe, desce Desce, sobe Tá, 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 sai daí Ah, eles vão ficar spamando pra sempre Para, fica aqui, fica parado Desceu, tá derrubando Desce aqui Desceu, full box Vai se curar, vai se curar Vou curar aqui, o resto tudo é deles Tô com 10 peças 5 10 peças não, tô com 10 mats Tô com 5 peças 10 mats Uma peça Pega aqui, pega aqui também Ah, migalha Ah, meu Deus, os caras tão batendo coro de tudo Tão Tentar abrir aqui, eu abro na cara dele, tá Tão madeira aqui comigo Tão madeira aqui comigo Tentou matei um Dar o bumbum Tem um cara Olha isso, mano Peraí, deixa eu grifar aquele cara ali 70 nele Dá pra cair no cabelo Você é dele? É, deixa eu cair no cabelo Eu vou cair junto Errei Eu vou derrubar, tá? Pode me derrubar Derruba a chave Derrubei, derrubei, derrubei Boa Tá, vamos bater o pad, cadê o pad? Peraí Nossa, quebrei o shield, tá um de vida ali Cadê o pad? Tá ali do lado, peraí Cara, tá um de vida aqui Ah, não Tem um cara aqui Morri 130 nesse cara aqui Morri não, morri não Tô vivo Tô tudo bem? Esses caras esfriam bem, tá? Cuidado Tá, eu sei, eu sei Eu acho que eu consigo negativizar a montanha Sem eles me veram Não, vem pra mim, pô Vem pra mim, onde é que eu tô? Eu tô do ladinho aqui Aqui é safe já Tá Não, não mostra a cara Não tenta tankar o pixel É, eu tentei também Eu também Estão fightando? Então, vem Desce, vem Ali, ali, ali 30, 30 60 nele Tem um se corando lá embaixo 60, 30 60, 30 60, 30 Vou clipar Tá, então é um duo aqui É um duo aqui Espera aí, tem que furar 35 Mano, ele só andou reto Ele andou reto Tá, pera, pera, pera Espera, espera Você tem big? Não Peraí Não Eu tenho mini, só D-38 Eu tô me explorando Raiguei a arma dele Um de vida Literal Outro Tô chegando aí Um de vida Outro Um de vida De dois O outro Tá batendo cura aqui em cima Um de vida Um teco Você mata ele Boa Joga muito Vem me reviver rápido Tô com um de vida Você tem splash? Spray? Não Ele tinha, não tinha? É Eu vou bater Assim que eu nascer Dá pra gente descer de rio, eu acho Ó, cara, ali Dei 60 Eu dei 90 nele Eu não tinha visto ele, velho Ele namorou Ali, 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 cara É, eu vi, eu vi, eu vi Tá, p*** Que susto que eu tomei, onde? Também, também Tomei susto com o seu susto É, então Eu falei meio alto Tem outro Lá na p*** Parei 48 Eu brechudo, matei Que brechudo, esse aqui? Outro, outro, outro Chegou outro Eu matei um Eu matei um Tá, outro do, outro do Baixa, baixa Vai bater Pegou, pegou, pegou Sai daí Pegou, não pegou não Peraí, peraí Pegou não? Não, não 60 nele Não, não Muito morto, minha box Boa É, não é tua box não Desce aí um Um de vida aqui Mete a mãe Mandeira Ai, mano Meu Deus Ah, mano Nem f*** Cadê? Não, não Sai, deixa esse cara pra mim Você vai com 10 kills já São dois Dei no F2 Dei mais um Boa Boa Ah, velho Ó, cara ali Ó, cara ali Ó, cara ali O branco O branco O branco O nobly começou a pinar tudo Depois ele acertou Comecei a acertar tudo Puxa 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 Tá aqui Cadê o cara, velho? Meu Deus Olha esse cara O que é isso, nobê? Não piseira Não piseira Ah, o cara só sobe, mano Meu Deus Olha esse cara, velho É um puzões É um puzões É um puzões É um puzões, velho É um só Não, não Derrubar você e eu, cara Batou já? Não, deixa eu matar esse cara, por favor F*** que pariu Matão Me dá Eu dei 170 de dano nesse moleque, viado Que moleque babaca, viado E daí, mano? Bota não fala, não Vé, a gente vai ser derrubado Eu vou descer, velho Não é nada, cara Fulbote, fulbote, fulbote Desci já Sai daí, viado Fluid, desce Pelo mão de Deus Tá bom, tá bom Desci já Desci já Desci já Ai, ó Eu morri de cara Ele ia morrer pra mim Meu Deus já morreu Ainda bem que o Noob passou a call aí, mano, ele tá bem que o Noob passou a call também. É, ele passa a call e pega a porra toda, a mané que tá com 13 kills, mano. Você é morrer junto com os caras, velho. Ninha porra nenhuma, eu tava big, big f***ing cheating. Mano, você cai literalmente na areia, mano. Eu ia cair na areia da porra da... Que isso? Oxe, do nada, cara. Tô brincando, tô brincando. Estourei. Ah, não, 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 esse é meu, esse é muito meu. Esse é muito meu, esse é muito meu, para. Sem obedecer o Rods, sem obedecer o Rods, para, para, para. Para de obedecer o Rods, sério. Ah, é pra onde você é maluco? O Rods não consegue nem sobreviver pra roubar minhas kills e ficar roubando a minha kill de proxy, mano. Que que é isso, cara? Não, eu estou brincando, vocês estão falando merda. Ah, para. Ah, fica roubando a kill do Nopi. Cala a boca, essa aqui era a minha. Todas as que eu sou a minha kill, mano, todos. O cara tá ali? Onde é que ele dá? Não tá, não. O que foi? O cara não sabe nem onde tá kill, não. O cara não sabe nem onde tá kill. Tá no branco ali. Pronto, eba. Pelo menos ele gravou ganhando a partida, né? Ou você não gravou? Gravei, gravei, gravei. Ele não pegou a partida inteira, tá ligado? Gravei, gravei, gravei.